Mais uma videoaula terminada, graças a Deus, desse casaquinho, onde eu utilizei três novelos da Amolê e sobras da Amolê também coloridas, usei azul, marrom e rosa. Gostei muito, ficou muito bonitinho e fica aí a proposta dessa videoaula de hoje. E pedindo a vocês, meus amigos e minhas amigas, quem ainda não é inscrito no canal, se inscrevam aí, dê uma ajudinha pra mim, deixe aquele like e ative o sininho na opção todas. Assim, toda vez que eu postar uma nova videoaula, o YouTube avisa vocês. Ah, e não se esqueçam, compartilhem nas suas redes sociais também, isso ajuda muito o nosso canal. Fica aí a proposta da videoaula desse casaquinho, que ficou muito bonito. E até a próxima videoaula, agradecendo a Deus por tudo. Um beijo pessoal no coração de todo mundo, que Deus abençoe cada um e cada lá. Oi, gente, tudo bem com vocês, meus amigos e minhas amigas? Na videoaula de hoje, nós vamos fazer um casaquinho. Eu tô usando aqui, gente, as sobras de lã, tá? Então, vocês podem usar a lã que vocês tiverem aí, tá? Eu tô reaproveitando bastante, tá vendo? Misturei bastante cor. E então, vocês podem fazer do jeito que vocês quiserem. Eu tô dando aqui só uma sugestão, do jeito que eu tô fazendo, mas vocês podem utilizar as cores que vocês tiverem aí, tá bom? Então, gente, esse casaquinho, pra começar, eu fiz aqui nada mais, nada menos do que... 106 correntinhas, tá? Vou pôr aqui pra vocês verem. Eu fiz aqui, olha, um total de 106 correntinhas, subi três pontinhos altos e comecei a tecer as 106 correntinhas, todas com pontos altos. E fui tecendo até a altura aqui, olha, que deu pra mim, debaixo do braço e ficou um pouquinho abaixo aqui da minha cintura. Pouca coisa, porque aqui eu vou fazer ainda uma barra. E aqui na frente, eu também deixei espaço de quatro dedos pra mim, porque aqui também eu vou fazer uma barra de cada lado aqui, né? Pra gente fechar ele. Então, o que que vocês têm em mente pra começar isso aqui? Vocês têm que medir, pegar a fita métrica, passar em volta, ou do quadril, se você quer mais comprido, ou um pouco mais acima do quadril, tá? Ou na cintura, se vocês quiserem um casaquinho mais curto. Meçam a circunferência, tá? Passa em volta da altura que vocês querem esse casaquinho. E eu tirei dessa altura, olha, aproximadamente 8 centímetros, tá? Então, eu fiz a medida do meu quadril aqui, um pouco mais acima do meu quadril, porque essa parte aqui, ó, ela tem que ficar mais ou menos na altura do cos da calça, um pouquinho mais pra baixo, tá? Porque depois aqui, vocês podem fazer, nessa parte de baixo aqui, ó, fazer uma barra mais larga, uma barrinha mais curtinha, o jeito que vocês quiserem. Então, eu fiz aqui, ó, um total de, vamos contar aqui, ó, vamos começar aqui. Eu fiz uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze, quatorze, quinze, dezesseis, dezessete, dezoito, dezenove, vinte e uma carreirinhas de pontinhos altos. E aqui, gente, olha, vocês podem ver que eu intercalei uma carreirinha de pontos baixos, tá? Isso é uma sugestão também, vocês podem fazer todas de pontos altos. Eu fiz isso porque eu tenho pouca linha azul, né? Então, eu quero fazer também, ó, tá vendo? Eu tenho bem pouquinho, eu quero utilizar também um pouquinho nas mangas, porque ele vai ser de mangas compridas. E aqui, gente, o que que eu fiz? Eu usei a lã clara aqui, olha, foi a molê na cor 8176. Eu usei a molê na cor 2423. Eu usei a molê na cor 7447. Eu usei essa sobra de linha aqui, de lã da amiga, tá? E pretendo usar essa molê também que eu tenho aqui, que é um nude, um rosê, né? Meio nude, e a cor é 3013, tá? Pretendo usar. Então, eu vou dar algumas explicações aqui. Então, eu fiz, eu tirei a medida do meu quadril, deixei com 8 centímetros a menos, que é essa abertura que eu vou fazer. 4 centímetros de cada lado aqui de barra, tá? E eu teci, gente, da altura que eu quero, que eu quero que fique, não. Da altura, um pouquinho acima do que eu quero que fique, até embaixo do meu braço. E deu esse número de carreiras, contando com as carreiras de pontinhos baixos. Bom, gente, o que que eu fiz aqui pra separar? Olha aqui, vocês podem ver que eu já coloquei um marcador aqui, e um marcador aqui, que agora a gente vai tecer as partes separadas. Nós vamos subir a parte da frente, um lado, a outra parte da frente, e depois nós vamos subir a parte de trás, que é as costas. Então, gente, pra uma explicaçãozinha aqui pra vocês verem quanto que eu dividi. Então, eu peguei aqui os 106 pontos que eu coloquei aqui pra fazer, pra subir essa parte, que essa parte não tem erro. Mas, assim mesmo, eu vou fazer uma amostrinha pra vocês, pras pessoas que, assim, estão começando no crochê, então, tem alguma dúvida, eu vou fazer uma amostrinha. Então, eu peguei os 106 pontos que eu coloquei, eu dividi por 4. Ele deu aqui 26 pontos e meio. Então, o que que eu fiz? Eu aproximei pra menos a frente, então, eu coloquei aqui, gente, 25 pontos, que foi aqui que eu aproximei a menos, e 25 pontos pra outra parte da frente. E deixei para as costas aqui atrás, olha, de uma marcação aqui, ó, a outra aqui, ficou 56 pontos, tá? É isso que vocês têm que fazer. Sempre faz a parte da frente menor, e deixa alguns pontinhos a mais aqui. Aqui, no caso, no meu, ficou 6 pontos a mais nas costas, tá? E agora, aqui, a gente vai subir e vai trabalhar as partes separadamente com carreiras de ida e volta, como nós fizemos aqui na frente, tá? Mas, antes, eu vou fazer o comecinho pra, pro pessoal ter uma noção de como começa. Bom, gente, e pra gente fazer esse, essa blusa, né, esse casaquinho, eu ainda não sei quanto que a gente vai usar na realidade de lã. Mas, se vocês forem fazer numa cor só, eu acredito que uns 5 novelos de 100 gramas até 6 novelos a gente vai usar, tá? Mas, depois, eu coloco na introdução do vídeo ou na descrição, eu coloco aproximadamente quanto que eu usei. Porque aqui, como eu falei pra vocês, eu tô reaproveitando sobras de linha, né? Então, se vocês tiverem também, vai colocando aí, pode colocar mais cores, menos cores. Eu tô colocando mais a bege, porque eu tenho mais da bege, então, eu tô utilizando. Então, a gente vai precisar da agulha de crochê. Eu tô usando a minha de 5 milímetros, tá? Mas, se vocês quiserem usar a de 6, também pode. Me arrependi de não ter usado a de 6, porque eu acho que o trabalho fica mais fofinho, mais soltinho, tá? Então, se vocês tiverem a de 6 aí com amulê, pode usar. Nós vamos precisar da fita métrica, de alguns marcadores, uma agulhinha de tapeceiro e a nossa tesoura. Então, vamos lá, então? Vou começar a fazer a introdução de como eu fiz o comecinho, e depois a gente já vai pra separação das mangas, tá bom, gente? Pro vídeo não ficar muito longo. Bom, gente, aqui, olha, eu vou fazer só uma miniatura, tá? Pras pessoas, assim, que são iniciantes mesmo no crochê e não sabem como fazer. Então, aqui, dei a laçadinha inicial, e aqui, como eu falei, vocês vão fazer o número de correntinhas correspondente à medida que vocês tiraram ou, assim, um pouco pra baixo da cintura, ou no quadril, se vocês quiserem mais comprido, né? Mas não esquecendo que eu vou fazer o ponto barra na parte de baixo, tá? Então, aqui, gente, vamos supor que eu já fiz a volta inteira, ó. Vamos supor que isso aqui seria a volta inteira do meu casaco. Fiz, segurei aqui, faço mais três correntinhas, dou a laçadinha na agulha, e volto aqui, olha, uma, duas, três, na quarta correntinha, eu volto fazendo ponto alto pra cada correntinha aqui que eu tô trabalhando. Pra cada correntinha aqui, ó, que você fez. E não esquecendo, gente, que essa medida, como eu falei, ela tem que ficar aqui na frente, quatro a cinco dedos faltando pra atingir aqui, tá? Porque aqui, ó, nessa parte de cá e nessa parte de cá, a gente vai fazer... Eu vou trabalhar em ponto barro também, tá bom? Então, vamos lá. Continuando aqui. Pontinho alto pra cada correntinha que você fez. Faz tempo que eu tava querendo fazer um casaquinho pra mim, assim, sabe, gente? E... Eu tenho essas lãs aqui, eu falei, aí eu vou tentar fazer. Vê se dá, né? Se... Se dá pra terminar pra fazer. Daí, hoje eu escrevi pra onde eu compro minhas lãs, E ela falou que dessa daqui, ó, dessa cor aqui, a 8.176 tem bastante. Então, falei, se faltar eu termino com só ela. Pronto, gente. Vamos supor que essa aqui, ó, uma miniaturinha, né? Eu atingi as correntinhas que eu fiz. Aqui eu subo três correntinhas, viro o meu trabalhinho, nós vamos trabalhar sempre com carreirinhas de ir de volta. Esse aqui já é meu primeiro ponto, eu venho aqui no segundo, introduzo a agulha, e vou trabalhando com pontinhos altos, ó. Agora, é ponto alto em cima de ponto alto. Agora, é ponto alto em cima de ponto alto. Tô chegando aqui no finalzinho da carreira, ó. Tenho o meu ponto alto aqui, trabalho nele. E aqui, gente, ó, não pode esquecer das correntinhas que nós fizemos pra subir. Então, venho aqui na correntinha e faço o meu pontinho alto. Subo três correntinhas e vai ser sempre assim, gente. Deixa eu voltar aqui devagar, subir as três correntinhas, né? Laçadinha na agulha, esse já é meu primeiro ponto, eu venho no segundo. E ponto alto em cima de ponto alto. E isso eu vou fazer, gente... Até eu atingir a altura que eu quero... Embaixo do braço, tá? Isso a gente vai fazer. E aqui, vocês podem ir trocando de cor. Pode fazer ele todo colorido, uma ou duas carreiras de cada cor. Ou intercalar, pegar uma cor que você tenha mais e trabalhar mais carreiras com ela, né? E vai ser sempre assim, gente. Não tem erro. É muito facinho de fazer esse casaco. Ah, gente, sabe o que eu esqueci de falar pra vocês? Tem que ter botões também, tá? Porque eu vou colocar botõezinhos nele aqui, ó. Eu tenho esses branquinhos aí, tenho bastante aqui. Então, eu vou utilizar, ó. Eu esqueci de passar na lista de materiais os botões. Não sei ainda quantos eu vou usar, tá? Mas eu tenho aqui vários. Um tá sujinho aqui, mas depois eu limpo. Então, eu esqueci de colocar na lista de materiais os botões, tá? Então, aqui, vamos continuar terminando esse restinho aqui de pontos, né? Gente, não pode esquecer de trabalhar as correntinhas, tá? Pega na terceira correntinha contada, as de baixo pra cima e faz o pontinho alto. Então, aqui, ó. Isso daqui é essa parte grande aqui que eu tô fazendo. Vamos supor que fique dobradinha assim, ó. Tá? Aqui eu fiz só uma amostrinha, porque... Pra quem já entende, já sabe, né? Não preciso perder tanto tempo fazendo as carreiras, né? Então, e essa amostrinha eu fiz mais pra quem ainda tá começando no crochê. Tá vendo, gente? Aqui, ó. São as sobras de linha. Depois, a gente vai cortar um pedacinho aqui. Um pouquinho. Nós vamos escondendo na hora que a gente for fazer o ponto barra. Bom, gente, aqui, ó. Eu tô na carreirinha de lã colorida, né? Então, vou fazer seguindo como eu fiz aqui, ó. Eu fiz duas carreiras de ponto de lã colorida, né? Voltei a trabalhar com uma clarinha e fiz uma carreirinha de pontinho baixo aqui. Então, o que nós vamos fazer agora? Aqui eu terminei, eu corto a minha lã e dou o meu nozinho. Agora aqui, gente, só que agora nós vamos trabalhar só uma das partes, tá? Que é a parte da frente aqui. Vou trabalhar até a minha marquinha aqui. Gente, não se assuste com barulho que estão demolindo uma casa aqui do lado. Então, vai fazer bastante barulhinho ainda. E, então, vamos começar a subir. Nós vamos subir agora aqui, porque essa altura, pra mim, ó, já tá ótima pra... Que deu até embaixo do meu braço. Então, agora aqui a gente vai subir só uma das partes da frente. Depois, a gente vai fazer a outra. E a parte das costas. Vamos lá? Gente, eu terminei aqui a minha carreira de rosa. Agora, eu vou fazer uma carreirinha de... Dessa cor mais clara. Então, eu venho aqui, ó. Introduzo minha agulha bem aqui no primeiro pontinho que eu terminei aqui, ó. E... Dou o meu nozinho inicial. Olha, gente. Faz o nozinho aqui, né? Vai iniciar a nova carreira. Aqui, se você não quiser cortar a linha, não precisa, porque depois a próxima carreira é do rosa. Eu cortei, mas não tinha necessidade. Tá aqui, olha. Pra começar a nova carreira. Três correntinhas. Viro o meu trabalhinho. E agora aqui, eu vou trabalhar os 25 pontos que eu deixei pra parte da frente. Tá? Só pontos altos, olha. Ponto alto em cima de ponto alto. Agora, nós vamos começar a trabalhar a parte da frente que fica a cava. Eu vou fazer a minha carreirinha aqui até a minha marcação. Daí, eu já volto com vocês. E aqui, gente, olha. Eu trabalhei 24 pontos. Vou fazer meu último ponto aqui, ó. Tá? Daqui pra trás é a parte das costas, tá? Então, aqui, olha. São dois. Ó. Dois, quatro, seis, oito, dez, doze, quatorze, dezesseis, dezoito, vinte, vinte e dois, vinte e quatro, vinte e cinco. Subo três. Ah, não. Agora aqui, gente. Eu vou colocar a minha linha rosa. E vou fazer uma carreirinha de pontinhos baixos, tá? Então, aqui, ó. Eu corto a minha linha. Dou meu nozinho. E vou enganchar aqui, ó. Isso também, de fazer essa carreirinha de pontinhos baixos também, gente. É só uma sugestão que a gente dá, tá? Vocês podem fazer e não tem necessidade de fazer. Continua com os pontos altos. Enganchei aqui, ó. Nessa parte aqui embaixo do braço. E vou subir aqui, ó. Três correntinhas, tá? Vou virar o meu trabalhinho. Eu venho aqui, olha, aqui é o meu primeiro ponto aqui, é o próximo. Opa, aqui não é três, não, gente. Me perdoa, que o barulho aqui tá me deixando meio atrapalhada. Então, eu fiz uma correntinha só. Me perdoem, ó. Uma correntinha. Viro o meu trabalhinho. E, gente, com o pontinho baixo, eu volto nesse primeiro pontinho aqui, tá? Só no pontinho baixo, que é pra ficar bem bonitinho, ó. Bem acabadinho. Então, aqui, eu faço 25 pontinhos baixos, olha. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze, quatorze, quinze, dezesseis, dezessete, dezoito, dezenove, vinte, vinte e um, vinte e dois, vinte e três, vinte e quatro. E o vigésimo quinto é em cima aqui das correntinhas, tá? Também corto a minha linha aqui e dou o meu nozinho. Então, ficou assim. Agora, seguindo aqui o meu padrão que eu fiz, eu vou fazer mais três carreirinhas desse... De pontos altos com aquela lã mais clarinha. Então, vamos lá. Venho aqui, ó. Na última aqui, que eu terminei, eu introduzo a agulha aqui, vou puxar, vou dar um nozinho aqui, ó. Introduzo a minha agulha aqui onde eu dei o nozinho, puxo, faço uma, duas, três correntinhas. Viro o meu trabalhinho e aqui, ó, esse primeiro pontinho já é considerado um ponto. Venho no próximo, um pontinho alto... Pra cada ponto da carreira de base. Eu vou fazer aqui até chegar lá no finalzinho e volto com vocês. Tô terminando essa carreira. Meu nozinho ficou meio apertadinho aqui, mas tá bom. Então, agora, gente, eu vou levantar, eu vou continuar agora aqui até chegar no ombro só com essa cor aqui. Por quê? Porque eu vou fazer a minha manga, ela vai ser inteirinha dessa cor aqui, e eu vou colocar, talvez, em pontinhos baixos, porque eu tenho pouca lã, eu vou colocar uma carreirinha de cada cor que eu utilizei. Mas eu vou fazer assim no braço, mais assim, eu acho que nessa altura aqui, olha, deixa eu por aqui mais ou menos aqui, eu vou pôr nessa altura aqui uma carreirinha de cada cor. Então, como vai seguir, eu vou começar com a manga nesse tom aqui de beijinho claro. Então, agora aqui, eu vou seguir as minhas carreiras só nessa cor, tá? Eu achei que eu fosse trabalhar com aquele tom meio de nude lá, mas eu não vou, não. Eu vou continuar aqui. Porque se não, também, eu vou fazer aqui três carreiras desse ponto. Depois, eu teria que fazer mais duas dessa, mais uma e mais uma, eu acho que vai ficar, eu acho que vai ficar muito larga a manga, tá? Agora, eu vou fazer aqui, aí depois, eu volto com vocês pra falar se eu coloquei esse tomzinho aqui de nude, ó. Ele é quase parecido com esse bege, mas ele é um rosê, um nude rosê bem clarinho. Se eu colocar, eu volto aqui pra mostrar pra vocês como que ficou. Eu vou fazer essas três carreiras aqui e vou medir em mim. Se eu achar que dá pra fazer, seguir aqui, ó, três, mais duas, mais essa, mais essa daqui e não ficar muito grande e acaba, daí eu coloco, tá? Mas eu vou fazer aqui, daí eu volto pra falar pra vocês quantas carreiras eu fiz e se eu coloquei o tom de rosinha nude ou não. Eu só fiz dessa cor, tá bom? Tá ficando bem bonito, né, gente? Terminar só essa carreirinha aqui que já tá acabando. E aqui, gente, ó, eu não vou fazer no decote, eu não vou fazer diminuição e nem do lado das bangas lá, tá? Eu vou seguir subindo tudo reto. Porque aqui, talvez eu faça uma golinha em cima, ainda não sei. Vamos ver conforme vai. Como eu vou fazendo, eu vou criando aqui com vocês, eu não sei o que que vai dar. Então, no finalzinho, a gente mostra a peça pronta, né? Eu sempre faço um vídeo no comecinho da pecinha pronta, porque eu... Gente, desculpa. Eu bati aqui na máquina. Eu vou criando conforme minha cabeça tá. Conforme eu tenho na cabeça, sim, eu vou fazendo. Então... Tá bom? Então, depois eu volto com vocês. Bom, gente, olha, já fiz uma das partes da frente, né? E a contar aqui, ó, da onde eu comecei a subir era a parte da frente. Eu fiz uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze carreiras. Sendo onze de pontos altos. E essa daqui que eu fiz de pontos baixos. Vou fazer a mesma coisa pro lado de cá. Como eu comecei essa carreira pelo centro, do centro para as laterais, né? Que é a parte do braço. Esse lado eu vou fazer a mesma coisa. Vou começar do centro pra cá. Tá? Vamos começar juntas? Como eu falei, nós vamos começar aqui do centro, né? Pras laterais. Então, vou introduzir minha agulha aqui. Vou puxar minha linha aqui, ó. Vou dar o nozinho inicial pra firmar bem dos dois nozinhos. introduzo minha agulha. Não se preocupem com esses fios, que depois a gente vai arrematar todos, tá? Faço três correntinhas pra começar, né? Viro o meu trabalhinho. E agora, gente, é tudo igual o que eu fiz do outro lado. Farei essa carreira de pontos altos. A próxima. Peguei errado aqui, gente. Vê que eu tô olhando na câmera? E... Ó, tem que pegar aqui no ponto, ó. E aqui, eu vou fazer meus 25 pontos altos, igual que eu fiz do lado de lá. Encerro a carreira, essa primeira carreira lá no final. Faço uma carreirinha de pontinhos baixos no tom de rosa. Ou de rosê, né? Que esse aqui é um rosê, um nude mais escuro. E continuo fazendo minhas carreiras, normalmente, de pontos altos. Igual que eu fiz do outro lado, trabalhei só com essa linha mais clara daí. Vou terminar essa carreira sem cortar o vídeo, que já tá acabando também, né? Aí, a gente já começa a outra, pra vocês verem como eu faço. Deixa eu virar melhor aqui, ó. Deixa eu virar melhor aqui, ó. Assim ficou melhor, né, gente? A gente quer fazer rapidinho, pra... Pra o vídeo não ficar muito longo, mas... Tem hora que tem que dar uma paradinha e arrumar as coisas aqui. Vamos contar aqui, pra ficar certinho. Dois, quatro, seis, oito, dez, doze, quatorze, dezesseis, dezoito, vinte, vinte e dois, vinte e quatro, vinte e cinco. Certinho. Corto aqui a minha linha. E encerro essa carreira clara aqui. Vou pegar a minha linha rosê. Vou introduzir aqui, ó. Vou puxar. Novamente, dou dois nozinhos. introduzo minha agulha, puxo, faço uma correntinha, viro o meu trabalhinho. Vou colocar minha agulha novamente, vou fazer um pontinho baixo. E aqui, ó, vou fazer um pontinho baixo pra cada pontinho alto da carreira anterior que eu fiz. Isso, gente, também, como eu falei nas outras, é uma sugestão. É o jeito que eu tô fazendo, tá? Aí, vocês podem fazer do jeito que vocês quiserem. Podem fazer ela inteirinha, colorida, uma carreira de cada cor, duas carreiras de cada cor. Pode fazer ela inteirinha de uma cor só. Isso vai do gosto de cada um, tá? E também, isso é uma sugestão pra gente reaproveitar as lãs que estão aí paradas, né? Às vezes, fica aquele pouquinho de lã e você fala, ai, o que que eu vou fazer? Vou comprar mais? Vou, não, junta tudo. E vamos criar aí, gente. Vamos aproveitar essas lãs. Tá usando bastante coisa bem colorida. Então, vamos reaproveitar tudo aí, gente. Tô acabando já essa carreira também aqui com vocês. Último pontinho em cima das correntinhas. Encerro aqui também minha carreira. Tem que encerrar porque eu fiz uma carreirinha só. Se vocês quiserem fazer duas, vocês terminam aqui, ó. Pode fazer aquele jeito sem cortar a linha, né? Novamente, olha. Coloco minha agulha aqui. Faço meu nozinho. Inicial. Gente, perdoa o barulho. Tem uma casa demolindo do lado da minha. E tem aqui na frente uma família mudando. Então, tá bem difícil. Então, vamos lá. Três correntinhas pra iniciar a carreirinha. Viro. E agora aqui, já conto esse como meu primeiro ponto alto. Um pontinho alto pra cada ponto baixo que nós fizemos aqui. E aqui eu vou terminar fazendo o mesmo número de carreiras que eu fiz do outro lado. E na parte das costas, gente, é igual. Na parte das costas, nós vamos trabalhar. Eu deixei aqui 56 pontos. Eu vou trabalhar os 56 pontos iguais a esse, tá? Quando eu fizer tudo isso daí, eu volto com vocês pra gente fechar os ombros e começar as mangas, tá bom? Então, até lá. Gente, olha. Eu voltei um pouquinho antes do esperado, né? Que eu falei que eu ia fazer as costas. Depois eu ia voltar só pra gente costurar em cima e fazer as mangas. Mas eu resolvi voltar um pouquinho antes. Só pra mostrar pra vocês, gente. Essa parte aqui, olha. Eu comecei por aqui, tá? Fui, terminei a linha aqui, fiz essa aqui e fui trabalhando. A parte das costas, nós vamos começar desse lado também, tá? E é assim, olha. Eu trabalhei esse pontinho aqui, né? O 25º ponto meu deu aqui. Então, pra trabalhar o próximo, eu venho nesse aqui, ó. No próximo, faço bem juntinho aqui, tá? Porque depois a gente vai formar as mangas. Até se você quiser fazer nesse aqui também pode, ó. Tá? Começa aqui, ó. Aí fica bem juntinho também, pode. Não tem problema. Então, vamos começar nesse daqui. Vou dar o nozinho. Eu voltei só pra explicar isso, gente. Porque às vezes a pessoa fica meio perdida aí, né? Não sabe onde começa. Então, a gente procura começar essa parte pra ficar todos os pontos na direção certa, né? O que é no direito, no direito. O que é no avesso, no avesso. Então, vamos aqui, ó. Faço três correntinhas. E agora aqui, ó. Trabalho normal. Ponto alto em cima de ponto alto. Gente, às vezes eu volto, assim, porque eu lembro que às vezes tem pessoas que não tem prática ainda em fazer crochê. Estão no início e às vezes ficam meio perdidas, né? Ai, como que eu faço? Como que eu começo? Que lado que eu começo? Então, tem que seguir sempre os mesmos lados pra gente poder ficar com a direção dos pontos certa, né? Que nem esse lado aqui. Essa parte aqui fica pro direito, essa pro direito, e a outra aqui também pro direito, ó. Tá? E quando a gente volta, ele fica pro avesso. É só isso que eu voltei pra dar uma... Porque esse aqui também comecei pro lado de cá, ó. Tá vendo? Então... E agora eu vou trabalhar, gente, até neste pontinho aqui, ó. Que o próximo já tá trabalhado. Vou trabalhar até nesse pontinho aqui. Volto fazendo uma carreirinha de pontos baixos no rosê. E sigo fazendo igual, tá bom? Só voltei pra... Pra mostrar essa partinha aqui. Vai ficar um casaquinho bem quentinho, gente. E bem bonito também. Vou aproveitar que eu voltei. Vou pedir aí pra quem não é inscrito. Se inscrever no meu canal. Dá uma forcinha aí pra gente, pessoal. A gente faz os vídeos pra vocês com tanto carinho. Então, se inscreve, deixa o like, sabe? Deixa aí um joinha. Comentem. Adoro responder os comentários de vocês. E não esquece de ativar o sininho na opção todas. Assim, toda vez que eu postar uma nova videoaula, o YouTube avisa vocês, tá bom? Então, agora sim, vou parar por aqui. E daí, eu volto pra gente costurar os ombros e começar a fazer as mangas e as barras, tá bom? Bom, gente, já dei uma boa adiantada aqui, ó. Já fiz a barra. E essa barra, a gente tem que fazer ela antes de fazer o centro aqui. Como eu vou fazer o centro igual aqui, então, já dei uma boa adiantadinha, já fiz a barra, ó. Que é aquele ponto barra normal que eu faço em... Que eu já fiz, né? Em várias peças minhas, ó. Mas aqui a gente vai fazer também. E é a mesma coisa daqui, tá? Já fiz uma das mangas, ó. Já fechei também pra adiantar. Fechei aqui em cima, ó. E já fiz uma das mangas. E, gente, como eu sempre falo, não sei, eu faço assim, né? Eu costumo fazer as marcações da manga aqui, pra que as duas mangas fiquem iguais. Então, o que eu fiz nessa daqui? A primeira carreira deu 47 pontos, né? Então, fiz a primeira carreira normal, 47 pontos. A segunda carreira, duas diminuições. A terceira carreira normal, como eu diminui duas na de cima, ele deu 45 pontos. E assim eu fui fazendo, ó. Sexta carreira normal, sétima, duas diminuições. Então, eu fui fazendo uma normal e duas diminuições. Uma normal e duas diminuições. Até chegar na vigésima. A vigésima eu fiz duas diminuições. A vigésima primeira, a segunda e a terceira eu fiz normal. Tá? Porque daí eu fiz o punho. Essa quantidade de carreira depende do braço de cada um. Então, vocês vão seguindo. Uma normal, uma diminuição, uma normal. Até chegar o comprimento, mais ou menos, que vocês querem. A minha, o meu punho ficou mais ou menos com 10 centímetros. Eu fiz com 10 correntinhas. Então, ele ficou mais ou menos isso aqui. Então, eu fiz até aqui. Quando eu vi que tava chegando aqui, por aqui, eu fiz as últimas três sem diminuição. Então, vamos ver aqui quanto que deu o meu punho. Não, meu punho não ficou muito largo, tá vendo, gente? O punho eu fiz... Não, não fiz com 10, não, gente. O punho eu fiz com seis correntinhas, mais uma pra voltar. A barra aqui que eu fiz, ó. Fiz com 10 correntinhas e mais uma pra voltar. Talvez a lateral aqui eu faça igual o punho, ó. Tá? Vamos pôr assim, ó. Talvez eu faça o punho assim. Vamos ver ainda, né? O assim, né? Ah, nem sei como que eu vou fazer. Eu vou ver ainda aqui. Então, agora nós vamos fechar essa parte de cima do lado de cá, ó. Que tá aberta. Tá? Nós vamos fechar juntas e eu vou começar a fazer a manga com vocês. Bom, gente. Essa parte aqui, ó. Eu usei como avesso, porque eu procurei deixar todas as emendas de linha pro lado de dentro, ó. Tá vendo? Pra um dos lados. Então, usei uma das minhas partes aqui. A que tem mais emenda de linha. Como o meu avesso. Então, meu direito tá aqui. Eu vou virar no avesso a minha blusa. Aqui ficou, ó. Direito com direito. E aqui, ó. E aqui, ó. Nós vamos fechar. Eu fechei com a própria agulha de crochê. Se vocês tiverem dificuldade, vocês podem emendar ela com agulha de tapeceiro. Eu vou fazer as duas formas aqui pra ensinar a vocês. Bom, primeiramente, eu vou ensinar a vocês a fazer a emenda, a costura, né? Com agulha de tapeceiro. Vocês colocam aqui, ó. Terceira correntinha, contada de baixo pra cima e na de lá também. Dá um nozinho aqui. Eu não vou dar um nó, porque eu vou desmanchar, porque eu vou fazer com a agulha de crochê. Não vou apertar muito também, pra não ser difícil depois de eu desmanchar. Então, aqui, gente, vocês veem aqui, ó. Gente, como eu falo pra vocês, minha rua aqui é um barulho. Então, a gente pega, ó, na laçadinha de fora e nessa de fora também, ó. E nós vamos passar a agulha pra lá. Venho aqui na próxima, ó, nessas que fica de cima aqui, ó. Tá vendo? E pra cá. Venho nessa daqui, ó. Ela já fica até quando você segura assim, ó. Pra lá. E pra cá. Como se fosse uma costurinha mesmo de máquina, ó. Eu pego só na laçadinha. E venho costurando pontinho por pontinho, gente. Não pode perder nenhum, tá? Tá? E assim, a gente vai costurando toda essa parte do ombro até chegar aqui. Tá bom, gente? Eu vou mostrar aqui pra vocês como que fica a costurinha, ó. Tá? Aqui, ó. Tá a costura. E agora, a gente vai fazer ela na agulha de crochê que foi o que eu fiz. Gente, aqui, ó, eu ponho no comecinho, na terceira correntinha dos dois lados, de baixo pra cima, passo a minha linha, minha lã aqui no caso, né? Dou meu nozinho inicial aqui bem fortinho, puxo bem, ó. E agora, aqui, a gente junta bem os dois lados, tá? E agora, aqui, ó, no mesmo lugar que você fez, que você emendou, você entra com a linha, puxa e faz assim. Venho aqui, ó, do mesmo jeitinho, eu passo nas duas argolinhas aqui, quando você junta, elas juntam aqui. E eu costuro ela com um ponto baixíssimo aqui, ó. Tá? Novamente, venho nas duas argolinhas aqui, ó. E fecho com baixíssimo. E assim, eu vou fechando. Até chegar lá no final. Essa aqui, eu fechei ela inteira, eu ia fazer uma agulhinha, mas eu resolvi não fazer. Então, eu fechei ela inteira, ó. Só assim, gente. Não tem... Não tem nenhuma dificuldade, nada, nada. Ó, pega na argolinha, quando você junta, já fica as duas argolinhas aqui, ó. Pega as duas de dentro. E vai trabalhando. Eu tô trabalhando com baixíssimo aqui, porque como a lã é grossa, se eu trabalhar com ponto baixo, vai ficar mais grosso ainda. Então, eu trabalhei com baixíssimo. E assim, a gente vai fazendo até terminar lá, ó. Não perca nenhum pontinho, tá? Vai acertando eles aqui. E vai formando tipo uma correntinha aqui em cima, ó. Gente, hoje eu tô com um pouquinho de dificuldade no gravar aqui, porque quebrou uma pecinha da onde fica meu celular pra gravação. E eu não tô conseguindo achar, pra mim, comprar outro inteiro desse negócio de luz aqui, que a gente usa pra gravação. Não está barato, né? E eu não tô achando a pecinha dele pra comprar. Então, eu fiz uma gambiarra aqui. O celular, às vezes, ele cai um pouquinho. Vocês me perdoam. Mas eu tô fazendo o melhor possível aqui, pra que tudo dê certo. Aqui é o meu último pontinho, ó. Não esqueça dele. E aqui, ó, fecha tudo com baixíssimo. Posso cortar minha lua já. Passo por dentro da laçada e fecho. E ficou assim, olha, a nossa emenda. Nem parece, né, gente? Ó. Tá vendo aqui? Nem parece que tem emenda aqui. Então, agora, nós vamos começar a fazer a manga. Pra fazer a manga, volto a blusa no normal, do lado direito. Que nós vamos trabalhar ela pro lado direito. Tá? Venho aqui embaixo. Tá vendo? Aqui fica abertinho, tá? Então, o que que eu faço? Nessa primeira carreira que eu comecei, eu introduzo a agulha nesse ponto bege aqui. Que foi a primeira carreira que eu comecei. E aqui. Aqui, eu pego a minha lã. Passo aqui, ó. Por dentro do ponto. Peraí que enroscou aqui, gente. Passo aqui, ó. Por dentro do ponto. Dou meu nozinho inicial. Bem forte também. Fechei aqui, tá vendo? Com o nó. Aqueles dois pontinhos. Aqui, eu já vou colocando minhas linhas tudo pra dentro, ó. Introduzo a agulha aqui e faço. Uma. Duas. Três correntinhas. E pra cada ponto alto aqui, ó. Eu vou fazer dois pontos altos. Nesse daqui que eu comecei, eu vou fazer um. Nessa carreira de ponto baixo, eu vou fazer um. E onde tem o ponto alto, eu faço dois. Ó. Um. Dois. Já vou pro próximo ponto alto. Introduzo minha agulha, já vou segurando as minhas linhas. E faço dois pontos altos. Vou no próximo. E faço dois pontos altos. E assim, gente, eu vou fazer pela minha volta toda. E quando eu chegar desse lado de cá, eu faço igual aqui no pontinho baixo. No pontinho baixo, eu faço um. E pra terminar aqui também, eu faço um. Na minha, eu tenho que ter quarenta e sete pontos. Aí, né, de vocês. Como vocês já fizeram, vamos por a outra manga. Vocês anotaram. Então, vocês façam igual. Eu vou dar a volta aqui. E já, já, eu volto com vocês, ó. Ponto alto, dois pontos. O ponto alto aqui, que a gente tá trabalhando, tá ficando deitado, tá vendo? Aqui. Então, em cada pontinho aqui, vocês pegam, façam dois pontos altos, ó. Já, já, eu volto com vocês. Terminei aqui minha carreira. Aqui, eu tenho minhas correntinhas, tá? Não vou pegar nas correntinhas, vou pegar na laçadinha aqui, ó. Do primeiro pontinho alto que nós fizemos. E fecho com baixíssimo, tá? Minha carreira ficou assim, ó. Agora, o que que eu vou fazer? Nessa outra carreira aqui, essa foi a primeira que eu fiz, eu fiz normal. Eu levanto três correntinhas, laçadinha na agulha, venho aqui, ó. Próximo ponto, faço um ponto alto. No próximo ponto, eu vou fazer uma diminuição. Eu faço assim, ó. Eu introduzo a agulha, puxo, puxo duas laçadinhas e fico com duas aqui na minha agulha. Dou a laçadinha na agulha, venho no próximo, puxo dois, fico com três, puxo tudo. Então, aqui, nós transformamos dois pontos em um ponto. Essa foi a primeira diminuição que eu fiz nessa carreira. Então, agora, a gente vai trabalhar normalmente, eu vou trabalhar aqui, até chegar faltando esses três pontos aqui pra eu terminar minha carreira. Aí, eu volto com vocês, tá bom? Faltando três pontinhos aqui, eu volto com vocês. Bom, gente, tá faltando aqui, ó, três pontinhos pra eu terminar minha carreira. Então, o que eu faço? Laçadinha na agulha, venho nesse daqui, faço um ponto alto inacabado, deixo duas laçadinhas na agulha. Laçadinha na agulha, venho no próximo ponto, faço, tiro duas, fico com três, tiro tudo. Também, aqui, olha, de dois pontos, eu fiz um. E termino o último ponto alto aqui, venho aqui no pontinho alto, ó, e puxo, fecho com baixíssimo. Então, essa carreira, eu fiz a diminuição. Na próxima carreira, eu não faço nada, eu trabalho normal ponto alto em cima de ponto alto, ó. Primeiro, contando a correntinha, né? Segundo, aqui, ó, tá minha diminuição, trabalho aqui, venho aqui pro próximo, e eu vou trabalhando ponto alto em cima de ponto alto. E nessa carreira, eu tenho que ter dois pontos a menos do que na primeira, tá? Então, aqui, eu vou trabalhar a minha volta toda, e eu volto quando eu estiver chegando aqui no finalzinho. Tô chegando aqui, ó, último ponto. Venho aqui, aqui tem minhas correntinhas, já venho aqui, ó, em cima do primeiro pontinho alto, ó. Introduzo minha agulha nas duas argolinhas, puxo e fecho com baixíssimo. Então, olha, essa foi normal, essa aqui tem a diminuição, essa aqui é normal. Agora, nós vamos fazer mais uma carreira de diminuição. Gente, se vocês acharem que a manga de vocês tá muito larga, vamos supor, se tiver muito larga, cada cinco, seis pontos, vocês podem fazer uma diminuição até chegar na largura desejada do braço, aí depois vocês vão fazendo que nem eu tô fazendo. Se não tiver tão larga, vocês podem fazer diminuição aqui no começo, faz uma aqui no meio, ó, tá? Bem em cima do ombro, e a outra aqui, como eu tô fazendo. Isso se tiver muito larga, se tiver igual a minha, a minha ficou bem justinha. E eu gosto, né? Não tão justa essa daqui, porque ela é um pouco grossa, né? Então, pra usar outra blusa por baixo, fica meio ruim. Então, ficou numa largura boa pra mim. E vocês também têm que ver aí quando vocês deixam, quando vocês começam a subir as mangas, né? É aí que vocês têm que ver se tá bom ou não, a altura desejada, tá bom? Então, aqui, olha, próxima nós vamos fazer outra diminuição. Três correntinhas, meu primeiro pontinho alto normal. E aqui, o primeiro, o segundo, né? Contando as correntinhas como meu primeiro ponto alto, o segundo ponto alto. No terceiro ponto alto, eu faço assim, ó. Puxo só duas laçadinhas, fico com duas. Vou no próximo, puxo duas laçadinhas, fico com três, puxo todo mundo junto. Aqui, olha, de dois pontos, eu transformei ele em um. Então, na próxima carreira, esse aqui será considerado como um ponto. Vou caminhando até chegar nos três últimos pontos do outro lado aqui, ó. Aqui, ó, faltou três pontos aqui, eu trabalho até esse e volto com vocês, tá bom? Bom, gente, aqui, olha, faltando três pontinhos pra acabar minha carreira, essa carreira de diminuição. Venho aqui, olha, faço um ponto alto inacabado, deixo duas laçadinhas na agulha, dou a laçadinha de novo. Venho no próximo, tiro duas e tiro três. De dois, eu formei um ponto. Venho aqui no último, faço um pontinho alto, venho aqui, ó, no pontinho alto que eu comecei, introduzo minha agulha e fecho com um ponto baixo, baixíssimo. Então, agora, gente, a próxima carreira eu vou fazer normal, a próxima com diminuição, e eu vou fazer isso, ó. Até a vigésima carreira eu faço com diminuição, a vigésima primeira, a segunda e a terceira, que é o tamanho ideal pro meu braço, eu faço normal e termino ela com 27 pontos. Aí, eu vou fazer a minha aqui, quando eu terminar, fizer até a vigésima terceira carreira, aí eu volto com vocês pra gente fazer o punhinho da manga, tá bom? Então, eu vou terminar a minha aqui, se vocês estiverem fazendo a de vocês aí, vão terminando, e daí a gente se encontra daqui a pouco. Terminando aqui, gente, o último pontinho da vigésima terceira carreira, e assim eu termino as carreiras de ponto alto que eu fiz na manga. Então, eu fiz aqui, ó, a primeira sem aumento, a segunda, sem aumento não, sem diminuição, a segunda com duas diminuições, a terceira normal, a quarta com duas diminuições, e fui fazendo até a vigésima carreira. Da vigésima primeira, a segunda e a terceira, eu fiz sem nada, sem diminuição, fiz as três iguais, tá? Então, vamos aqui, agora nós vamos fazer o punho. No punho da manga, eu trabalhei seis correntinhas, uma, duas, três, quatro, cinco, seis correntinhas, e mais uma pra voltar. Pulo essa última, venho na outra e faço um ponto baixo. Gente, aqui, ó, faço. Um ponto baixo, um ponto baixo, na próxima, faço um ponto baixo, na próxima, um ponto baixo. O quarto ponto baixo, o quinto ponto baixo, e aqui, ó, na primeira correntinha, o sexto ponto baixo. Venho aqui, ó, venho aqui, no próximo pontinho, e faço um ponto baixo. Pulo um, venho no próximo, e faço um ponto baixo. Pulo esse primeiro, esse segundo, venho aqui, ó, no terceiro, pego na laçadinha de trás, e faço um pontinho baixo. Um ponto baixo, pra cada ponto que eu fiz na carreira anterior, sempre pegando na laçadinha de trás. E aqui, ó, não pode esquecer, ó, tem a correntinha aqui, que a gente também pega. Faço uma correntinha, viro o trabalhinho, pulo essa que eu fiz, venho na próxima e faço. Pegando também na laçadinha de trás, um pontinho baixo, pra cada ponto que eu fiz na carreira anterior, ó. Sempre tem que ter seis pontos. Aqui tem um, dois, três, quatro, cinco, e o último aqui, ó, seis. Venho aqui, deixa eu dar uma desvirada nisso aqui, gente, que tá me atrapalhando, peraí. Venho aqui, ó, terminei. Esse ponto aqui, ó, é o que eu tô trabalhando. Então, venho nesse, faço um pontinho baixo. Pulo um, venho no próximo, e faço um pontinho baixo. Se vocês acharam que essa, que essa parte da manga de vocês aqui não tá muito larga, e não quiser pular uma aqui pra fazer, não precisa, tá? Daí, vocês fazem assim. Vem aqui no próximo e já faz um pontinho baixo. Eu pulei esse e vim nesse. Aí, vocês não pulam, faz aqui mesmo, tá? Eu fiz assim, porque eu gosto da manguinha bem justinha. A minha ficou bem justinha, ó, bem pequenininha, mas passou direitinho na mão, tá vendo? Eu gosto porque depois não fica caindo na manga aqui, e eu não gosto, então... Bom, fiz os dois pontinhos baixos, viro o meu trabalhinho. Pulo esse primeiro pontinho que eu fiz, pulo esse e venho no próximo, que são os pontos baixos do punho. Então, vamos lá, um, dois, sempre pegando na laçadinha de trás. Três, quatro, cinco, e seis. Faço uma correntinha pra virar, viro o trabalhinho, volto aqui, ó, no primeiro, pulo a primeira correntinha que eu fiz, volto aqui. Faço um, dois, três, quatro, cinco, e não pode esquecer esse aqui, ó, seis. Venho aqui, ó, essa aqui tá trabalhada, venho na próxima, faço um pontinho baixo. Pulo uma, como eu tô pulando, se vocês não quiserem pular, não tem problema, pode fazer em seguida. Pulei essa, venho nessa, faço outro pontinho baixo, tá vendo? Fiz dois pontinhos baixos aqui, viro o trabalhinho, pulo os dois, pulo esse daqui, pulo esse daqui, e venho trabalhar só no ponto bar. Um, sempre pegando na laçadinha de trás, dois, três, quatro, cinco, e seis. Faço uma correntinha pra virar, viro o trabalhinho, venho aqui já no, pulo a correntinha que eu fiz, venho no primeiro pontinho aqui e faço. Um, dois, três, quatro, cinco, e seis. Venho aqui na correntinha, na próxima, essa aqui tá trabalhada, né, que eu peguei, venho nessa daqui, faço um ponto baixo, pulo um, venho no próximo e faço outro pontinho baixo. Gente, assim eu vou fazer pela volta toda. A hora que eu terminar, eu volto com vocês pra gente fechar o ponto barra. Bom, gente, terminei aqui, ó, aí, isso aqui a gente tem que virar do avesso pra fazer a costura. Eu vou fazer assim, ó, que eu acho mais fácil do que virar no avesso, se vocês quiserem virar no avesso, não tem problema. Puxa bem aqui, ó, tá? Vamos lá, introduz a agulha aqui na primeira, no primeiro pontinho que a gente fez, nesse... Que tá, né, que a gente tá fazendo, puxa e fecha com baixíssimo. Vem aqui no próximo, olha, passo nas duas argolinhas, puxo e fecha com baixíssimo. Vem aqui no próximo, e no próximo lá atrás, ó, e fecha com baixíssimo. Se você quiser fechar com ponto baixo, também pode, tá? Não tem problema, ó, fecha com baixíssimo. Venho aqui e venho nesse. Fecho com baixíssimo. Aqui tem um, dois, três, quatro, cinco, falta mais um. Então, aqui, ó. Tem mais um. Introduzo a agulha aqui. E aqui, ó. E termino a minha, fechando a minha, o meu punho. Do meu nozinho. Essa lãzinha aqui, a gente já pode esconder aqui por baixo, ó. Vai passando. E eu costumo dar mais um nozinho aqui, ó. Bem firme. E corta minha lã bem rente, olha, gente. E o punho, olha, nem parece onde a gente emendou. Tá? Foi aqui, ó. Agora, a gente vai fazer o centro da blusa. Gente, eu não vejo a hora de acabar essa blusa. Vai dar um frio aqui. Hoje é segunda-feira, dia 19 de julho. Mas, abaixou bastante as temperaturas. Não vejo a hora de terminar a blusa pra usar. Então, agora aqui, gente. Como eu falei pra vocês. Antes de vocês fazerem... Essa parte do meio aqui, ó. Que é a parte do... A gente faz o ponto barra na parte de baixo, ó. Tá? Primeiramente, antes de fazer esse meio aqui. A gente faz esse ponto barra aqui. Se você... Vamos supor que eu tive que cortar pra fazer a manga. Mas, vocês podem fazer as duas mangas antes. E se o seu acabar aqui, você não precisa nem cortar a linha, tá? O meu acabou aqui, eu tive que cortar. Mas, se você acabar aqui, não precisa nem cortar a linha. A gente já começa a fazer o ponto barra aqui embaixo, tá? Então, vamos lá? Começando o ponto barra. Bom, gente. Como eu falei pra vocês. Aqui, eu vou... Na barrinha aqui, eu vou colocar alguns botões, tá? Os botões vão ficar pro lado de cá. Então, eu fiz algumas marquinhas. Então, aqui, olha. Eu dei um. Eu pulei uma, duas, três. E na quarta carreirinha, coloquei um. Aqui, eu pulei um, dois, três. Na quarta carreirinha, eu coloquei um. Pulei essa carreirinha aqui, coloquei um, dois, três. E na quarta correntinha, eu coloquei uma marcaçãozinha. Porque nós vamos fazer a casinha pro lado de cá. Tá bom? Só esse aqui, que ficou um pouquinho mais distante aqui. Porque tem essa... Essa partinha aqui, né? Até posso abaixar um pouquinho aqui. Aqui. Vamos contar essa aqui como uma carreira. Uma, duas, três. Na quarta, eu coloco. Então, eu vou mudar pra essa daqui, pra não ficar muito distante. E assim, eu vou fazendo. Olha. Uma, duas, três. Eu vou pôr na anterior aqui, ó. Todas eu vou mudar aqui pra anterior. Uma, duas, três. Eu só fiz essa marcaçãozinha assim, pra não esquecer de colocar. Um, dois, três. E passo um pra baixo, tá? Aqui, eu só tenho cinco botões. Um, dois, três, quatro, cinco botões. É o que eu vou colocar. Então, gente. Vamos fazer a barrinha agora, ó. Tá? Vamos fazer o acabamento aqui do centro da blusa. Então, eu vou fazer assim, olha. Eu já amarrei a minha linha aqui. E aqui, a minha barrinha, eu vou fazer com nove correntinhas. Oito correntinhas e uma pra voltar. Então, vamos lá. Introduzo minha agulha aqui. Já passei minha agulha aqui e já dei o nó. Então, a gente vai fazer assim, olha. Deixa eu acertar aqui, que tá. Bem no comecinho aqui, gente. Vocês introduzam a agulha. Puxa. E faz uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito correntinhas. Eu vou fazer com oito, que eu quero a barra meio larga aqui, que eu quero que vire aqui em cima. Uma, tipo uma agulha. Se vocês quiserem fazer menorzinha, podem fazer, tá? Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Aí, eu faço a nona. Pulo a nona que eu fiz, venho na oitava. E um pontinho baixo. Pra cada correntinha que nós fizemos aqui. Então, eu vou ter um total de oito correntinhas. Então, aqui eu fiz uma, duas, três, quatro, cinco. Seis. Um, dois, três, sete, e oito. Venho aqui, ó, na próxima correntinha que eu fiz, eu introduzi minha agulha e faço um ponto baixo. Venho na outra, faço um ponto baixo. Viro o meu trabalhinho. Pulo esses dois pontinhos que eu fiz aqui, venho no outro, pego na laçadinha de trás, e faço um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, e oito. Faço uma correntinha, viro o meu trabalhinho. Eu tô medindo pra ver se já chegou. Pulo essa correntinha que eu fiz, venho na próxima, pego na laçadinha de trás, faço um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, e oito. Venho na próxima correntinha aqui, ó, essa aqui eu tô trabalhada, venho na próxima, faço um ponto baixo, venho na próxima e faço um ponto baixo. Aqui, acho que já vai dar pra gente fazer a primeira, eu vou ver aqui, vamos lá. Ó, pulo os dois lá, né, gente? Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, e oito. Faço uma correntinha, viro o meu trabalhinho, venho no primeiro aqui, ó, e faço uma correntinha, um pontinho baixo aqui, já é o local do meu botão. Então, o que que eu vou fazer? Eu vou fazer duas correntinhas aqui, que é o suficiente pra passar o tamanho do meu botão, tá? Pra esse botãozinho aqui, ó, ele tem, acho que um centímetro. Não, ele tem dois centímetros, ó. Eu fiz aqui no, a partir do três, porque aqui vai, ó, ele tem dois centímetros. Então, eu fiz duas correntinhas, é o suficiente pra passar o meu botão. Venho aqui, pulo um, dois, venho no próximo e trabalho normalmente, ó. Pontinho baixo, em cima de pontinho baixo, pegando na laçadinha de trás. Tem um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, e o oitavo aqui, ó. Tá vendo, gente? Aqui a gente já formou uma casinha. Venho no próximo aqui, faço um ponto baixo, venho no próximo e faço um pontinho baixo. Viro o trabalhinho. Vou pular esses dois aqui, venho no próximo, um pontinho baixo, o segundo, o terceiro, o quarto. Aqui eu trabalho normalmente, ó, o quinto. Aqui são as correntinhas que nós fizemos, ó. O sexto, o sétimo, deixa eu ver aqui que já tá. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, e o oitavo, que é aqui, ó. Tá? Não pode esquecer. Então, aqui, olha, gente, nós já fizemos, eu fiz bem na pontinha aqui, porque eu não quero que transpasse muito. Então, ó, vai passar direitinho o meu botão aqui. Ó. Se o seu botão for maior, você deixa três correntinhas, dependendo do tamanho do botão. Faço uma correntinha, viro o meu trabalhinho. E agora, aqui, eu vou fazer normal. Até eu chegar aqui, ó. Tá? A hora que eu chegar nessa carreira aqui, ó, aí eu volto com vocês, tá? Porque aqui, o ponto barra, eu tenho até um vídeo aí, ensinando só o ponto barra. Só que ele não é assim, fazendo já na própria, na própria blusa, né? Mas, ó, pulo, venho pro próximo, venho nesse daqui, faço um pontinho baixo. Viro o trabalhinho. Pulo os dois que eu fiz lá na... Nos pontos da blusa e continuo fazendo ponto barra. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete e oito. Uma correntinha, viro o trabalhinho, pulo a correntinha que eu fiz, venho no pontinho barra e faço. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete e oito. Venho aqui, ó. Faço um pontinho baixo. Agora que nós vamos entrar no pontinho alto, eu vou pegar nele aqui atrás, ó. E faço um ponto baixo. Viro o trabalhinho, já tô escondendo minha linha aqui. Pulo esses dois e vou fazer de novo os oito pontos baixos. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete e oito. Uma correntinha, viro. E aqui, gente, onde são os pontos altos, a gente faz duas no mesmo ponto alto, tá? Pulei, vim aqui, vou pro próximo ponto alto e faço as correntinhas, tá bom? Então, eu vou fazer aqui, ó, logo eu já chego no próximo aqui. Aí, eu já volto com vocês. Bom, gente, olha, cheguei aqui mais ou menos na carreirinha, né? Vou fazer aqui, fiz, faço dois, né? Volto, viro o trabalhinho, pulo os dois e faço um, dois, três, quatro, cinco. E um, dois, três, quatro, cinco, seis. Aqui, eu faço duas correntinhas, pulo dois e venho aqui no último, ó, e faço o meu pontinho baixo. Fiz outra casinha. Faço uma correntinha, viro, trabalho e volto. Pulo a correntinha que eu fiz, venho no primeiro, faço um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete e oito. Venho aqui no ponto alto e faço. Então, gente, olha, aqui depois eu vou passar pra dentro, tá vendo? Aqui, ó, aqui ficou um, aqui ficou o outro, ó. E assim eu vou fazer pela volta toda, só que até com essas aberturas pra passar o botão, só até aqui. Depois eu continuo fazendo toda a volta até chegar desse lado aqui sem nenhum, sem nenhum espacinho pra colocar os botões, tá? Eu acho que não tem necessidade mais de explicar isso, né? Porque esse ponto barra aqui, eu já expliquei bastante ele. Então, eu vou fazer a minha aqui. Tá vendo aqui, gente? Eu fiz dois pontos no mesmo espaço do ponto alto. Eu venho aqui, ó, faço um ponto baixo. Volto, pulo os dois e venho aqui. Novamente os oito pontos baixos. Então, sempre que for fazer a casinha aqui, a gente trabalha seis pontinhos, faz duas correntinhas, pula dois e vem no último aqui e faz a casinha, tá? Ela fica pequenininha, mas ela passa direitinho o botão. Pra esse tamanho de botão que eu falei pra vocês, né? Se for um maiorzinho, aí vocês deixam três correntinhas e pula três pontinhos pra fazer. Tá bom, gente? Então, eu vou fazer a minha aqui. E também, se vocês não quiserem colocar botões, não tem necessidade, tá? Eu vou colocar porque eu quero poder fechar, né? Mas se não quiser, não tem problema. Então, aqui, olha, eu trabalhei aquele ponto aqui nesse ponto alto. Venho no mesmo, faço um ponto baixo. Já pulo pro próximo aqui, ó. Seguro as linhas aqui. E faço meu pontinho baixo, tá? Aí eu viro e é isso aí, gente. Eu vou fazer até terminar. Vou colocar os botões e eu volto aqui com vocês, tá bom? Depois de pronto. Tô quase chegando já aqui, ó. Tá bom, pessoal? Gente, voltando aqui, ó. Eu vou fazer a última casinha de botão, porque eu acho que eu falei que era pra pegar no sexto ponto, né? Trabalha até o sexto ponto, mas não é, gente. Assim, ó. Um, dois. Você trabalha até o quinto ponto, olha. Um, dois, três, quatro, cinco. Tá? Aí, pula esses dois aqui, faz duas correntinhas, ó. Pula dois e pega o último. Acho que eu tinha falado pra trabalhar até a sexta correntinha, mas não é, viu, gente? Até o sexto ponto, até o quinto ponto. Pulo dois, faço duas correntinhas e trabalho no último. Aí, eu faço uma correntinha. Viro o trabalhinho e vou continuando, tá bom? Se eu falei pra trabalhar até o sexto ponto, vocês me perdoem, mas é até o quinto, né? Porque cinco, pula dois, sete. E mais um, que é o finalzinho, oito. Tá bom? Voltei aqui só pra falar pra vocês, porque esse que eu tô fazendo é o último, é a última casinha, né? Ah, não, tem mais uma aqui ainda. Tem mais uma aqui, esqueci. Mas, então, é isso aí, gente. Tchau. 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 Tchau.